Olá, meu povo de dois, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem. Meu nome é Adriana Santos, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao canal. Gente, quero agradecer a vocês que estão aqui, que participam com comentários, que deixam as curtidas, que estão se inscrevendo no canal. Tô tentando me dedicar ao máximo, tá? E fazer conteúdos pra vocês, mas vocês sabem como é que tá corrido aí nessa volta de viagem, né? Mas tá tudo correndo bem, ou que eu postei um vídeo rapidinho dos cosméticos que eu repus aqui na prateleira. Então, pessoal, eu vou tentar melhorar mais as qualidades dos vídeos, as frequências de vídeo, mas tudo isso com calma, tá? Vamos devagar. Eu tô começando a selecionar novamente os comentários que eu quero responder e tal, é que eu tô organizando minhas ideias. Hoje mesmo eu vou fazer um vídeo baseado em um comentário de uma inscrita, de uma querida, tá bom? Antes de começar o vídeo, eu já quero pedir, se você não é inscrito, que você se inscreva aqui no canal. Se você já é inscrito, que você deixe aquele like legal. Isso ajuda no crescimento do canal, na divulgação do canal. Eu tô fazendo um investimento novo aí pro canal. Quando tiver tudo pronto, eu vou estar aqui compartilhando com vocês, tá? Ontem também, teve um inscrito que notou a balança, né? Depois eu vou virar a câmera e vou mostrar pra vocês a balança ali, que ela é nova, tá? Não é aquela que eu tinha. O que que aconteceu? Eu comprei aquela balança usada, tá? Usada junto com o forno, com tudo. Mas aquela balança tava dando muito problema e ele me deu seis meses de garantia, incluindo troca. O que que aconteceu? Nós fomos várias vezes pra ele regular, várias vezes pra consertar a parte de numeração, que ela não parava, ela disparava à toa. Enfim, tudo isso, tá? E aí, o que que aconteceu? Ontem foi o último, foi o dia assim que a gente foi de novo, porque ela não tava funcionando o um e o zero. Aí ele disse assim, não, gente, pra acabar esse problema, vamos trocar a balança. Ele me passou essa balança, ela é cem reais mais cara do que a que eu comprei, porém ficou elas por elas, pelos transtornos que eu passei de estar sempre indo lá pra ter o conserto, tá bom? E a garantia cobriu essa troca, então é por isso que eu tô com aquela balança ali muito mais nova, muito mais legal. Depois eu vou mostrar ela um pouquinho ali pra vocês e mais pra frente eu vou falar como é que a gente faz pra funcionar, pra trabalhar com a balança, porque agora nós estamos vendendo tudo no quilo. A calabresa, a linguiça fresca, a salsicha, só hambúrguer e steak que ainda tá na unidade, porque é unidade mesmo, tá? Então vamos lá, eu quero responder, ouvir o comentário da Diana Gislaine. Eu marquei aqui, gente, porque eu sou meio descabeceada e eu deixei colado o papelzinho bem na minha cara pra saber o tema do vídeo de hoje, o que eu queria abordar hoje, antes de começar a correria do dia e eu esqueci, tá bom? Então a Diana Gislaine me disse assim, Dri, como lidar com aqueles clientes que sempre vêm com dinheiro faltando? Sabe assim, aquela pessoa que o negócio é 2,50, ela tá acostumada, ela sabe que o negócio, que o produto é 2,50, ela só vem com 2, tá? Tô falando de pessoas que fazem isso direto, não pessoas que esporadicamente, né? O que que acontece? Eu vou dar duas situações, tá? Pra você, pra Diana e também pra outras pessoas que têm essa dúvida. O que que acontece? Você tá lá no teu negócio, no teu empreendimento, né? Mercearia, mercadinho, lanchonete, bar, enfim. E aí a pessoa vem direto com você, compra direto, é cliente assíduo, né? E um dia ou outro, ela vem e, sei lá, deu 10,50 a compra dela. Eu, Adriana Santos, não faço nem questão dos 50 centavos, né? É cliente, né? Tá aqui direto. Outra coisa, se for cliente novo também, que nunca apareceu, também não vou fazer questão dos 50 centavos, de 10,50. Tipo assim, a pessoa tem 10 reais trocado e tem 20 reais. Tem pessoa que dá essa opção, vai te falar assim, ah, você aceita os 10 ou quer tirar dos 20? Eu, Adriana Santos, eu vou aceitar os 10 por questão, assim, de... Isso é uma maneira de você agradar o teu cliente, demonstrar carinho, demonstrar reprossidade, né? Não sei falar essa palavra direito, mas assim, você demonstra o quanto o cliente é querido, que você tá dando, agradando o teu cliente, enfim, né? Tanto clientes conhecidos, como os que estão aqui esporadicamente, se acontecer uma situação dessa, ai, 10,50, 5,50, sabe assim, gente? 10,25, tem estabelecimento que a pessoa fica te olhando e esperando que você dê até a última moeda, sabe assim? Nós, como proprietários, eu não falo de supermercados grandes, né? Quando você vai em grandes redes, é claro que isso não acontece. Por quê? É culpa da menina do caixa, do rapaz do caixa? Não, não é. Ele é um funcionário de uma rede e ali qualquer falta que tiver no caixa dele, ele vai pagar a quebra. E como faça muitas pessoas, imagina que ele faça isso pra 100, 200 pessoas, lá no final do dia ele vai tá devendo o salário dele todo. Então, por isso que eu entendo deles fazerem questão das moedas. E mesmo assim, tem caixa, tem operadora de caixa que não faz questão, porque depois ela vai dando uma quebrada, nenhuma pessoa que não pega 5 centavos, nenhuma pessoa que não pega, sabe assim, e vai quebrando isso. Mas enfim, nós estamos falando de nós, pequenos, ainda mais nós mesmo que somos donos do negócio e estamos aqui direto no atendimento. Então, tem como sim a gente fazer, né? Vamos supor, a pessoa vem comprar um chiclete desse, uma criança vem comprar um chiclete desse. É 25 centavos, ela tá com 20 centavos. Eu vou deixar a criança passar à vontade? Não, gente, eu vou passar por 20 centavos, sabe por quê? Porque vai vir outro, que sempre acontece, com 25 centavos, vai querer 25 centavos de bala, aí fala, me dá duas balas, que a pessoa já entende, né? Me dá duas balas. E vai sobrar ali 5 centavos que a pessoa não vai querer de volta, a maioria não quer, eu boto 5 centavos em cima do balcão e a pessoa fala, deixa pra lá, então pra quê? Que eu vou fazer questão de 5 centavos de outro cliente, certo? Ok? Essa situação. Aí tem também aquela situação assim, do cliente, do cliente que sempre tá aqui ou que compra sempre no vizinho, né? Tem pessoas que sempre compra no outro, no outro, no outro, né? E toda vez quando ele resolve entrar no teu estabelecimento é faltando dinheiro e coisa muita. O negócio é 11, ele quer dar 10, o negócio é 12, ele quer dar 10, sabe assim? Aí você tem que ver, gente, se o cliente não tá querendo agir de má fé com você. Você tem que ter aquele gerocínio, né? De saber, sabe assim? De saber se o cliente tá agindo de má fé com você. A pessoa tá fazendo aquilo de propósito, sabe? Igual esses dias, aconteceu uma situação assim. Tinha uma pessoa que sempre vinha e ficava, Morena, posso levar tal coisa que é 2 reais por 1,50 e depois eu te trago 50 centavos? Não. Pode levar uma vez. Pode levar duas vezes. Aí eu falei, pera lá. Tô achando que essa pessoa já tá brincando com a minha cara. E aí o que aconteceu? A pessoa veio de novo e falou assim, Posso levar esse negócio aqui que é 2 reais e trazer 50 centavos depois? Eu disse, não dá. Porque eu já paguei 1,50. E se eu te vendo por 1,50, onde é que fica meu lucro? Né? Eu paguei até mais do que 1,50. Eu joguei assim pra pessoa, né? Eu joguei que eu paguei mais do que 1,50. Então eu não vou ter nem lucro, nem o retorno do produto. O que a pessoa fez? Enfiou a mão no bolso e tirou os outros 50 centavos. Então eu acho que a pessoa tava aquele mesmo era agir de má fé comigo. Então você tem que usar esse tino, sabe? Mas não fazer isso com pessoas que são seus clientes, com pessoas que estão a primeira vez. Porque isso pode espantar o teu cliente, pode espantar a pessoa que tá a primeira vez. E pode chatear aquele cliente que tá ali direto. É claro, se a pessoa vem 2, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes no dia fazer a mesma coisa, não dá. Mas uma vez ou outra, né? Ou então às vezes a pessoa nem pede, mas você mesmo que tá naquela situação de, Nossa, deu 20 reais e 50 centavos, eu vou cobrar 20 reais e 50 centavos. A pessoa me der 50 reais pra me cobrar 20 reais e 50 centavos, eu vou cobrar 20 reais, tá? Vou devolver 30 reais de troco pra pessoa, tá? A não ser, oi, bom dia, a não ser que a pessoa tenha a moeda no bolso e bote junto, né? Que tem pessoas que já falam, ó, aqui tá 50 reais mais 50 centavos. Aí tudo bem. Mas se me der a nota inteira, eu prefiro, tá? Passar o troco assim. Tá, gente? Tudo isso é questão de agradar o cliente, porque o cliente vê essas coisas pequenas. Pra nós pode ser pequeno, mas pro cliente não. Ele começa a lutar, ele fala, nossa, eu gosto do atendimento ali da morena. Porque ali, sim, eu, minha compra sempre tem um descontinho. Porque eles entendem isso na cabecinha deles como desconto. Aí eles sempre tem desconto. Às vezes também acontece o quê? De pai vir com criança pequenininha e tá com o dinheiro contadinho. Contadinho, 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 não tem uma centava mais. E a criança chorar, chorar, quer uma balinha. Gente, não custa você vir lá no teu baleiro, pegar uma balinha e dar pra criança, né? Agrada o pai da criança, agrada a criança, fica todo mundo bem, tá? Mas é igual eu tô falando. Note se o cliente não tá querendo te fazer de besta. Falando logo a palavra certa, né? Se é aquele cliente que tá direto fazendo isso, que tá te fazendo de besta, então você corta, tá? Pode ser 10 centavos, você corta. Não é por causa do dinheiro. É pro cliente saber que você tá vendo que ele tá agindo de má fé com você. Aí você corta ele até se for 10 centavos. Não, eu preciso receber todo. Sabe assim, sério, sem mal, sem falta de respeito, mas sério. Pro cliente olhar e falar assim, não, opa, essa daqui eu não consigo mais fazer de otária. Mas se é aquele cliente que você tá vendo que não tem mesmo, né? Ou então tem uns que falam assim, ah, deu 11 reais. Nossa, Morena, só tenho 10. Não, 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 deixa quieto. A pessoa pode até demorar, mas quando ele vem comprar outra coisa, ele me dá o dinheiro e fala assim, Morena, tira aquele 1 real lá. Sabe assim? Isso é o cliente que tá agindo de boa fé com você, né? Aí vai de você aceitar tirar 1 real, não aceitar, né? Às vezes também acontece que da pessoa fazer isso, né? De você, tipo assim, dar 11 reais, a pessoa só tem 10. Aí depois ela vem com dinheiro alto e você não consegue ter o troco todo e fica faltando lá 1 real, 2 reais de troco. E aí a pessoa fala, não, deixa quieto. Lembra que aquela vez eu fiquei devendo 1 real pra você? Então é isso assim, sabe? Aquele tete a tete com o cliente, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Ah, deixa eu mostrar ali a balança, né? Que o rapaz falou pra mim ontem da balança. Se era a balança nova, ó. Essa balança aqui, ó, gente. Depois eu vou falar melhor sobre ela, tá? O aparecido trocou ela, tá? Porque a outra tava dando muito problema, ó. Ela foi verificada pelo Inmetro, tudo certinho, ó. Ela tá com o lacre. A outra também tava com tudo isso. Só que a outra era mais sujinha, mais encardida. Mesmo se limpando, limpando, não limpava. E essa tá mais nova. Só muda a marca. Essa é Triunfo e aquela outra era... Era uma outra marca. Enfim, não lembro. Frisiola, é. Mas essa daqui é muito boa, gente. Sabe assim? Ela tá saindo tudo ok, ó. Ela tá pesando tudo certinho, ó lá. Tá vendo? Aqui aparece as gramas, ó, o quilo, né? O preço que a gente coloca do quilo. E aqui o total a pagar. Mas depois eu quero fazer pra vocês um vídeo mais detalhado dela. Porque vocês perguntam muito como a gente vende as misturas, né? Então, gente, eu vou só terminar aqui o vídeo, tá? O vídeo de hoje foi esse. Um beijo de luz no coração de todos. E até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. E aí, gente, não tem nada legal. É.